O presidente da Rússia, Vladimir Putin, divulgou um comunicado na noite desta terça-feira e afirmou que não há possibilidade de um acordo de paz ou cessar fogo com a Ucrânia, pois o país não demonstra atitude séria para encontrar soluções mutuamente aceitáveis durante as negociações. Segundo o líder do Kremlin, os líderes da União Europeia ignoraram as ações criminais e desumanas realizadas pelas forças militares comandadas pelo presidente Volodymyr Zelensky. As declarações de Putin foram realizadas em uma conversa telefônica com Charles Michael, presidente do Conselho Europeu. A conversa entre os líderes ocorre horas após a Rússia iniciar um procedimento para deixar o Conselho. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores em seu Telegram, após acusar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia, de utilizarem a instituição como instrumento de apoio ideológico para sua expansão político-militar e econômica para o leste europeu. O Kremlin classificou ainda que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, órgão judicial do Conselho, atua sistematicamente para exercer pressão sobre a Rússia e interferir em assuntos internos.